E aí pessoal, aqui é o Leo e mais um vídeo em relação ao Moto Z. Se você não sabe muito bem o que é um Moto Z, a Motorola, que na verdade agora faz parte da Lenovo, vai lançar um novo aparelho com o nome de Moto Z. E é bem provável que o Moto X deixe de existir, vários rumores apontam para isso. A linha Moto X, infelizmente, não vai mais existir para dar lugar ao Moto Z, que seria o novo top de linha da Motorola. Atualmente o Moto G tem a versão de entrada e tem a versão intermediária, tudo na linha Moto G. E esse Moto Z vai ter aí muitas coisas legais, tá? Ele vai ter a questão dos módulos que você pode expandir a capacidade do seu celular. Quem lançou algo desse estilo recentemente foi a LG, com o LG G5 SE, que tem essa função, você pode tirar o módulo que está nele e colocar outro, para aumentar a capacidade dele, para ter uma câmera melhor, ter mais bateria e coisas nesse estilo. E o Moto Z provavelmente vai vir com essa funcionalidade. Vocês estão vendo alguma imagem aí mostrando o módulo? Eu achei bem feio, para falar a verdade. Espero que eles lancem algo mais agradável, visualmente falando. Espero que isso seja apenas um protótipo. Mas esse Moto Z vai vir com esses módulos, que vai ser chamado de Moto Mods, algo nesse estilo. Outra coisa também, o aparelho vai ter diversas capas para você poder colocar atrás. Lógico, não vai vir já na caixa do smartphone, você vai comprar separado. Mas você vai ter, por exemplo, uma capa de bambu, uma capa de couro, uma capa com outra cor e assim vai. Em relação às configurações, a gente não tem nenhuma informação ainda concreta. Mas, como eu falei, ele vai ser o top de linha da Motorola. Então, espere aí para uma configuração bem robusta. No mínimo 3GB de RAM, posicionador top de linha de 8 núcleos. Quem sabe até 4GB de RAM. No mínimo 32GB de moda interna. Quem sabe até 128GB. Algo nesse estilo. Ele vai ser muito, muito forte. Em relação aos módulos, vão ser vários módulos. Vai ter um módulo Pro Camera Mod, que vai ser o módulo de câmera profissional. Então, você quer uma câmera top no seu celular, uma câmera profissional mesmo. Então, você vai usar esse módulo, tá? O módulo Adventure, que vai ser um módulo que vai chegar com uma capinha resistente para o aparelho. Então, você vai ter uma capa bem forte para você poder andar por aí. E se cair o smartphone, não vai dar problema nenhum. O módulo Tether, que é o módulo de entretenimento. O modo Stereo, para expandir o áudio, deixar o áudio estéreo, com uma qualidade sonora excelente. O modo Power, que é o módulo de autonomia, de bateria, carregamento rápido. E o módulo, na verdade. Estou falando módulo, mas é módulo, na verdade. Style, que é para você deixar o smartphone mais estiloso. É uma capinha mais estilosa. Basicamente isso. Então, serão vários módulos. Lembrando que a LG lançou o aparelho aqui no Brasil. O LG G5 SE. E os módulos são bem caros. Coisa de R$1.000 para cima, até R$2.000. Então, eu não sei quanto vai custar esses módulos aqui da Motorola. Mas espero que venham com o preço mais acessível para o Brasil. Tá bom? Então é isso. Essas são as informações que eu tenho até agora a respeito do Moto Z. Assim que mais informações saírem, eu trago para vocês. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho